O alojamento local foi proibido em algumas freguesias de Lisboa e do Porto, mas hoje vou-vos mostrar um bom negócio na ilha de Porto Santo. Esta moradia tem quase 200 metros, 130 deles de área útil e está à venda por um valor mínimo de 191 mil euros. Fica em Porto Santo, por isso fui ver quais é que são os preços dos Airbnbs por lá. E dos poucos que temos, o mais barato são 158 euros e o mais caro 309. A moradia mais parecida talvez seja esta, que custa 297 euros por noite. Para as nossas contas, vamos partir do princípio que conseguimos comprar pelo valor mínimo, 190 mil euros, e que vamos gastar 20 mil euros em obras. Vamos agora simular com uma taxa de ocupação de cerca de 50%, por isso 15 dias por cada mês, a 300 euros. A rentabilidade bruta seria de 25%, a rentabilidade líquida de 21%.